Abertura 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 Vamos lá. 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 O que é o que é? E aí E aí E aí E aí O que é isso? o perninho mas também o perninho tá no saia da perninho mas também o perninho o perninho mais alho e quando o perninho não saia eu não me peguei eu não sei eu fui lá eu fio com bain Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.